Foi várias madrugadas e ela ali chorando, chorando Hoje fui, oh Deus Foi várias madrugadas e ela ali chorando Passando a noite acordada só por te orando Tá pedindo pra Deus para sempre lhe guardar E que os caminhos seu por onde irá passar Corra atrás do melhor, mas com dignidade Meu filho também toma cuidado com as amizades Se você escolher ir pelo caminho certo Tenho certeza que você vai achar um sucesso Seja cantando ou trabalhando, você sabe o que faz Desde pequeno eu falo, filho você é capaz Capaz de conquistar tudo a qualquer hora Mas só dói no meu coração por te ver usando droga Por te ver usando droga Desculpa mãe, desculpa coroa Por ter conhecido a vida louca, me perdoa Desculpa mãe, por não ter virado A pessoa boa que a senhora tinha sonhado Desculpa mãe, desculpa coroa Por ter conhecido a vida louca, me perdoa Desculpa mãe, por não ter virado A pessoa boa que a senhora tinha sonhado Desculpa mãe, desculpa coroa Por ter conhecido a vida louca, me perdoa Mãe, desculpa mãe, por não ter virado A pessoa boa que a senhora tinha sonhado Menor terror, ele aterrorizou De tanto ver sua mãe chorando Essa vida cansou e é consciente Menor terror, ele aterrorizou Essa vida cansou Desculpa mãe, esse é o nanã e o mangrão Com o som pesadão Desculpa mãe, desculpa coroa De chegar no sol, esculachando Toda, toda, toda Desculpa mãe, desculpa coroa Por ter conhecido a vida louca, me perdoa Desculpa mãe, por não ter virado A pessoa boa que a senhora tinha sonhado Desculpa mãe, desculpa coroa Por ter conhecido a vida louca, me perdoa Desculpa mãe, por não ter virado A pessoa boa que a senhora tinha sonhado Desculpa mãe, desculpa coroa Por ter conhecido a vida louca, me perdoa Desculpa mãe, por não ter virado A pessoa boa que a senhora tinha sonhado A pessoa boa que a senhora tinha sonhado